Música Em ti nascido, vosso Rei eterno, veni te adoremos, veni te adoremos, veni te adoremos, os dominum. Humildes pastores deixam seus rebanhos, alegres acorrem ao Rei do Céu. Nós igualmente, cheios de alegria, veni te adoremos, veni te adoremos, veni te adoremos, os dominum. O Deus invisível, de eterna grandeza, sobre os de humildade podemos ver. Deus pequenino, Deus envolto em faixas, veni te adoremos, veni te adoremos. Veni te adoremos, veni te adoremos, os dominos. Nasceu em pobreza, repousando em malha, o nosso afervo, e vamos dar. Tanto amou-nos, quem não há de amá-lo, veni te adoremos. Veni te adoremos, veni te adoremos, veni te adoremos, os dominos. Veni te adoremos, veni te adoremos. Veni te adoremos, veni te adoremos. Legenda Adriana Zanotto